Olá pessoal, professora Thais Peitilli passando para analisar a prova de oficial de justiça em legislação interna. Foi uma prova boa, apesar de ter cobrado alguns institutos já mais conhecidos aqui como a recondução, em outros aspectos cobrou pontos da legislação interna não tão costumeiramente cobrados. Então foi uma prova boa, a gente pode dizer ainda assim, cobrando a literalidade da prova. Então podemos dizer que foi uma prova boa. Espero que tenham ido bem e continuem contando conosco. Até mais.